E isso é para todos darem permissão, se não gostarem, vocês estão sabendo que está sendo gravado, né? Então agora vou novamente, vamos começar de novo. Pronto, estão vendo? Ok? Então tá. Então estávamos na definição da palavra tribulações. Então o dicionário fala que são situações de aflição, né? De tormento, adversidades, angústias, né? Então nós conhecemos bem todas essas outras palavras. Essas são as tribulações, as adversidades. E agora nós vamos partir para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 8, que fala das causas anteriores das aflições. E ali vai dizer assim, as tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado e provas com relação ao futuro que elas nos preparam. Então só nessa frase nós temos uma palestra inteira, né? Mas não, nós vamos falar só, dar uns toques. Porque aí vem nos remeter a reencarnação, quando nós falamos de expiações do passado, o que nós estamos dizendo? Que nós não temos somente essa vida. E por termos várias reencarnações, nós temos também, através do nosso livre-arbítrio, as escolhas. E essas escolhas podem ser boas ou ruins, certas ou erradas. E dentro disso, nós vamos, nos momentos em que nós fizemos, durante as várias reencarnações, escolhas não tão boas, nós vamos, através da lei de causa e efeito, né? Que o Espiritismo nos ensina, nós vamos tendo as consequências destas ações. Então todas as nossas ações, né? Trocando em miúdo. Tudo aquilo, todos os momentos da nossa vida hoje, assim como em vidas anteriores, nós fomos tomando decisões usando do nosso livre-arbítrio. Podemos decidir o que quisermos, mas na hora das consequências, elas podem ser boas ou ruins, de acordo com essas decisões. E quando nós temos que fazer reparações dessas decisões erradas, é quando, através dessas reparações, nós temos as tais tribulações, as adversidades, elas chegam para nós de uma maneira que eu gostei bastante dessa definição. As tribulações são as dificuldades que nos ensinam. Então, quando nós temos algo não muito gostoso de vivenciar, hoje, nós olhamos com este olhar, né? Que a espiritualidade nos ensina, então nós vemos como testes, tanto expiações que são os resgates do passado, mas também testes atuais que nos ensinam a lidar com as nossas emoções. Então, vejam, quando estou vivenciando algo que me dá um pouco de dor, de sofrimento, de tristeza, qualquer uma daquelas situações que nós falamos, nós vamos, assim, trabalhando em nosso coração, percebendo que essa é a função pedagógica das tribulações, que ela está nos ensinando alguma coisa, certo? Então, a partir disso, nós vamos percebendo que as tribulações, elas não são castigos. Quando algo nos acontece, e que dói, que ainda, que não é, às vezes não é nem com a gente, mas com alguém próximo da gente, nós olhamos não como castigo, mas a própria lei de causa e efeito, que também não é para nos castigar, elas vêm com que intuito? De despertar a nossa consciência espiritual. Parece algo muito difícil, mas é algo que nos faz realmente aproveitar aquela situação para o nosso crescimento. Então, quando estamos vivenciando algo um pouco desagradável, né, para dizer assim, ao olharmos como uma oportunidade de crescimento, começa a fazer um pouco mais, trazer um pouco mais de leveza para aquela dor. E é bastante sobre isso que nós vamos estar falando hoje, não é? Ainda nesse mesmo capítulo 5, nós vamos ver o seguinte, né, as pessoas falam, mas como assim? São impostas essas tribulações? Quer dizer, são trazidas da providência divina para nós sob encomenda, não é? E aí nós vamos vendo que tudo está de acordo com aquilo que nós já temos a capacidade de compreensão. Quando o espírito, e aí o espírito que eu estou dizendo, somos nós, né? Nós somos espíritos encarnados. Quando nós estamos do outro lado da vida, se nós já tivermos condições de entender a nossa situação espiritual, nós vamos ter a condição também de compartilhar com o nosso mentor, com aqueles mentores que nos ajudam a programar a nossa reencarnação, né? Aquilo que nós precisamos para aprender na continuidade da nossa vida, que é imortal, é eterna. Então, eles compartilham conosco. Nós dividimos essas responsabilidades aí de escolher. Agora, para os espíritos que não têm a mínima consciência de si mesmo, né? Como espírito imortal, não estão endurecidos, né? Tem ódio no coração. Muitas vezes, esses gêneros de provas são, sim, trazidos e impostos pelos irmãos, que fazem isso com o intuito de nos ajudar a crescer. Vamos lembrar que a reencarnação tem o objetivo de nós avançarmos, certo? Então, tudo aquilo que nos faz avançar é algo positivo, correto? Pois, muito bem. Se nós temos, às vezes, essa condição de decidir os gêneros de provas, aí vem para uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 259. E a pergunta é a seguinte, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Quer dizer, cada ato, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, será que nós escolhemos? Não. Nós vamos ver aqui a resposta, não sou eu dizendo, são os espíritos, respondendo, né? Que todas não é bem o termo, então não são todas as provas que nós escolhemos. Nós escolhemos o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente das nossas próprias ações. O que significa isso? Que nós escolhemos de uma maneira mais geral, né? Algo mais... Não os detalhes, quer dizer, não é cada ato, mas nós temos, assim, acordos. Qual a família que vai nos aceitar, que vai nos acolher? Qual o tipo de profissão que eu quero, que eu gostaria? São planos, tá? Nada escrito assim na pedra, né? Quando nós planejamos, nós podemos ter oportunidade de tomar outras decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Mas nós planejamos, por quê? Porque são provações, e provações não precisam ser coisas negativas, né? Que nós desejamos, porque lá do outro lado nós vemos aquilo que nós, como espíritos imortais, estamos precisando para aprender e crescer. Então, tanto certas dificuldades, como também certas situações que na Terra nos parecem como facilidades, mas que não são, né? São provas também, porque todo mundo fala assim, ah, mas eu gostaria de ter uma prova, eu gostaria de estar numa família rica. Ora, isso é uma provação, porque nós, numa situação dessa, nós pedimos, sim. Mas nós pedimos com que intuito? De aprender a generosidade, por exemplo. Será que eu já aprendi a ser uma pessoa generosa, não orgulhosa? Não me achar, né? Se eu estou dentro dessa prova. Não me achar como alguém que é melhor do que o outro, porque eu estou naquela situação. Então, eu escolhi. Dei um exemplo aqui de uma escolha que a gente pode fazer com o intuito de aprender determinadas coisas e chegamos aqui e podemos fazer coisas corretas ou não, certo? Então, quando nós vamos aprendendo o quê? Que o caminho, o tipo de vicissitudes, de dificuldades, nós vamos de acordo com as provas que nós determinamos, ou o tipo de vida, o gênero de vida que a gente vai escolher, vai nos direcionar para uma dificuldade maior ou menor, não é? Mas, de acordo com cada espírito, nós vamos vendo, nós vamos tomando decisões e aí nós vamos tendo o resultado dessas decisões, são esses atos que podemos complicar a nossa vida mais ou facilitar. E aí nós vamos vendo como. Nós podemos dizer que as tribulações são bênçãos? Bem, baseado no que nós já falamos, nós vamos vendo que são as oportunidades, não é? De resgatar e de aprender. Então, são bênçãos. Olha o que está escrito nesse mesmo capítulo. Que significa, se nós temos as reencarnações, nós temos as oportunidades de reparar os erros, então temos que buscar em nosso coração a gratidão, porque Deus não nos condena para algo definitivo numa primeira falta. Nós temos várias oportunidades para crescer, certo? Então, nós vamos assim, através da reencarnação, encontrando em nosso coração essa gratidão. Ninguém nasceu para sofrer, mas para crescer. Então, por que que sofremos? Porque existe, nós estamos vendo exatamente isso, não é? Ainda estamos num planeta de expiações e provas, ainda lidamos com a existência de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados, assim como dentro de nós mesmos ainda não somos totalmente bons, estamos aprendendo. Então, nós vamos percebendo que nós nascemos para aprender a amar, numa mesma família, entre amigos, para aprender a amar. Só que ainda estamos engatinhando, estamos aprendendo. Então, nós com esta compreensão, nós vamos vendo que, nas dificuldades, ainda nós precisamos, nesse mundo de expiações e provas, para nos aproximar de Deus. Quantas vezes de nós esquecemos de Deus, quando tudo está aparentemente cordeirosa, né? Quando tudo está parecendo que não há problemas, que não há certas, pelo menos desafios, né? Não precisam ser coisas muito complicadas. Quando falamos em vicissitudes, nós estamos falando, às vezes, de coisas que não são tão grandes, mas que incomodam, que atrapalham, né? Aquela dorzinha ali, que está ali, que está me lembrando que eu tenho um corpo físico, que eu preciso me cuidar, né? Ou então, certas situações que nos aparecem e que nos colocam a pensar como solucionar, usar da nossa inteligência, do nosso coração, para saber como encontrar as soluções. E isso é através desse trabalho útil, né? Que a gente vai também se liberando de certos sofrimentos. Então, tudo faz com que a gente cresça espiritualmente, intelectualmente, dentro de tudo aquilo que a gente vai vivendo. Momentos muito felizes, muito, muito difíceis. Todos os momentos das nossas vidas são importantes para isso. Mas e a alegria, né? Como nós conseguimos pensar em alegria quando estamos vivenciando alguma dificuldade. E aí, né? Nós encontramos nessa pesquisa uma mensagem que é da Vinha de Luz. É do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nessa mensagem, no capítulo 142, que se chama exatamente Tribulações. Nós vamos, através dessa mensagem, nós vamos tirar todos esses ensinamentos a começar desta frase de Paulo de Tarso, que já começa dizendo sobre júbilo, sobre a alegria que a gente falou. Também nos gloriamos nas tribulações. Então, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala, entre outras coisas, aparece essa frase. E aí começa Emmanuel analisando toda esta frase, toda essa situação que ele nos coloca. Então, ele fala assim, comentando Paulo de Tarso os favores, quer dizer, as bênçãos recebidas do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo, a sua alegria nas tribulações. Então, nós vamos, através disso, continuar estudando. Mas será que todos nós lembramos de Paulo de Tarso? Ou Saulo de Tarso? Então, nós vamos só dar uma lembrada. Quem foi? O Saulo. Ele se converte a Paulo depois. O Saulo de Tarso, o Tarso era o local, era um rabino fariseu, de alto escalão, e aqui nós estamos bem resumidamente, não vamos contar toda a história, quem tiver interesse pode ler o livro Paulo e Estevam, que é sensacional. e ele, por volta dos anos de 33 a 36, depois de Cristo, ele começa, por razões, porque ele era um rabino, e ele defendia as leis mosaicas, com todo o fervor, ele começa a perseguir os cristãos, aqueles que começaram a seguir o Cristo, e de uma forma bastante violenta, ele persegue realmente. E num determinado momento, ele vai ir para Damasco, ele está na estrada de Damasco, indo justamente para buscar Ananias, que era alguém, até por uma situação pessoal, que ele queria encontrar um cristão, para prendê-lo, assim como outros cristãos. E ali, na estrada de Damasco, ele acaba encontrando, quem o encontra? Quem vem a ele? Jesus. Então, aquela luz enorme, maravilhosa, aquela visão, em que ele, que não acreditava no carpinteiro, que não seguia, Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, nesse momento, ele, pela autoridade de Jesus, imagina, a autoridade moral de Jesus, ele sente, e ele recebe, aquele convite, desse banquete espiritual de Jesus, e ele assim aceita. E ali, ele se torna um novo homem. E nós vamos ver, né, que depois ele vai mudar até o nome, ele vai começar a pregar as palavras do mestre. E por que isso tudo que nós estamos trazendo aqui? porque nós, continuando na mensagem, nós vamos ver que nós damos tanta importância para esse momento do encontro de Jesus, né, ele vai a Saulo, mas nós esquecemos da jornada que só estava começando. Então, veja aí na mensagem, a continuação da mensagem. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, que é o Saulo, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Quer dizer, nossa, a glória que nós damos, nós imaginamos sempre que, nossa, que modificação, ele ali naquele momento aceita Jesus, muda tudo na sua vida, e realmente, ele muda tudo. Aquele rabino que tinha aplausos nas suas palestras, aquele rabino que era tão respeitado, né, que tinha o dinheiro, tinha a fama, tinha o poder, né, ele passa a deixar tudo pra trás e vai seguir uma vida bem precária, né, como o tecelão no deserto, ele vai seguir agora as palavras de Jesus na sua vida prática, e vai pregar esses ensinamentos, mas não necessariamente com aplausos, né, porque assim como ele, né, ele perseguia, outros continuariam a perseguir os cristãos, daquela época, e vai ser difícil, vai ser penosa essa estrada. As tribulações dele vão ser muito grandes, mas ele tem em seu coração o principal pra começar essa estrada a partir daí. Então vejam, aqui as imagens, às vezes falam mais do que as palavras, mas nós vamos mesmo assim ler as palavras que são importantes na continuação dessa mensagem, pra gente entender. É algo muito bonito o que nós vamos aprender aqui. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé, então estão vendo aqui, ó, né, ó o clarão, né, Jesus chegando ali, e o supremo testemunho, que daí ele começa a vivenciar com as dificuldades. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, eilo entre açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus que lhe foram encontro e o esforço que lhe competia efetuar, por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero, e contínua renúncia. E aqui a gente vai dar uma parada. Por que? Por que reencontrá-lo? Isso é pra nós também. Jesus foi até ele, levou a mensagem, mostrou o caminho, exemplificou tudo na sua vida, pra que todos nós, assim para o próprio Saulo de Tarso, pudesse seguir. Mas para reencontrar Jesus, nós precisamos chegar a ser espíritos puros. Há uma jornada pela frente, né? Essa evolução do espírito, que nós estamos galgando passo a passo, nós falamos hoje em dia desse planeta de expiações e provas, numa transição para um planeta de regeneração, nós não podemos esquecer, e não valorizar só o momento em que nós aceitamos, assim como Paulo, essas palavras de Jesus. Mas o trabalho que nós vamos fazendo, e essas tribulações que vêm, as dificuldades que vêm, porque nós estamos aprendendo. Como aprendizes, não tem jeito, né? Nós ainda erramos. E ao errar, a tomar uma decisão errada, nós temos que voltar, temos que retomar o caminho, e só fazemos isso através das... Fica difícil, né? É tão mais fácil quando a gente acerta da primeira vez, quando nós erramos. Nós estamos indo em direção a um local, e nós erramos o caminho, ora, nós temos que voltar e retomar, né? Para outro lado. Então, no início, parece muito difícil, mas uma vez que nós encontramos, daí para frente, o caminho certo, aí nós podemos, na verdade, começar a sentir que nós estamos fazendo algo de melhor para nós mesmos e para todos à nossa volta. Então, vejam que esse esforço, de Saulo, na época, depois Paulo, ele começa, sim, a nos mostrar que essa evolução é necessária para chegarmos ao reencontro com Jesus. Então, reparamos agora em nós mesmos, né? A gente já antecipou até um pouquinho, mas nós reparamos à frente da luz evangélica, que para nós são as diretrizes, não é? Como é que eu sei que estou indo no caminho certo? Como? Por que que nós estamos aqui? Nós estamos juntos tentando aprender para poder, a partir daí, fazer as decisões mais corretas, de acordo com as leis de Deus, não é? Então, aí sim, nós vamos, depois, não ter tantas dificuldades daí para frente, né? Vamos ter as iniciais e continuamos buscando um caminho melhor. Nem todos de nós, nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na iminência social ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Então, Emmanuel nos dizendo isso, todos os discípulos. Somos discípulos? Somos quando aceitamos esses ensinamentos. Então, nós somos discípulos. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Então, olha aqui. Nós, voltando aí para Saulo e para nós, o esforço que lhe compete efetuar para reencontrá-lo, seria essa evolução que nós estamos buscando no nosso dia a dia. E quando nós estamos nos esforçando, nós estamos buscando vivenciar as palavras do mestre. E não simplesmente entender. Nós entendemos, ótimo, aceitamos, melhor ainda. E aí nós colocamos na nossa vida o que nós aprendemos. Aí sim, nós conseguimos ir trabalhando em busca desse amor que Jesus nos ensinou, através do caminho reto. Então, nós vamos ver que todos nós, ao pensarmos dessa maneira, que é essa forma que o evangelho nos traz, nesse capítulo 2, existe o ponto de vista, é um ponto de vista da vida futura. E é interessante, porque quando nós estamos passando por um problema, ele nos parece insuportável, enorme. Mas quando nós conseguimos pensar como é ensinado no evangelho, no ponto de vista de nós seres imortais, nós vamos assim, é como se nós subíssemos numa montanha e olhasse para baixo. Tudo fica pequenininho, né? Quando nós estamos aqui, nós olhamos um prédio, ele parece enorme, olhamos para um monumento enorme. Então, assim são os problemas, né? Quando nós olhamos, nesse ponto de vista da vida contínua, das reencarnações, da vida futura, nós como espíritos imortais, vai ser assim, a gente olha dessa maneira, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele, nós, né? O discípulo, suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Por quê? Porque a partir do momento em que nós conseguimos olhar para esses problemas como oportunidades, como aprendizado, lembrando que ninguém precisa causar os problemas para nós, não é? Não é assim, nós nascemos para sofrer, lembra? Não é isso. Nós nascemos para amar, para crescer. Eles chegam a nós, às vezes outras pessoas vão trazendo para nós. Agora, quando nós olhamos para todos como espíritos, filhos de Deus, irmãos, né? Olhamos para os nossos familiares, para os nossos amigos, dessa maneira, nessa perspectiva perspectiva de vida, de uma vida que não se acaba, que nós teremos para sempre as oportunidades de crescimento, nós vamos olhando nessa, de uma forma em que cada um está buscando o aprendizado. Nem todos estamos na mesma situação, na mesma consciência espiritual, não é? Então, os níveis de consciência são diferentes. Nós vamos desde aquele que está mais animalizado, no sentido de material da palavra, mais voltado, às vezes, à satisfação só do físico, do corpo, das coisas materiais que a vida terrena nos proporciona, não é? E até aquele mais angelical, mais espiritualizado, né? A terra tem um pouquinho de tudo isso ainda, porque a terra ainda é nesse planeta onde é um hospital, né? Ainda muitos doentes, doentes da alma, e também ainda nós temos aqui, muitos estamos aprendendo, né? os aprendizes, o hospital, né? Ainda temos a prisão, né? Aqueles que ainda estão errados e estão presos de uma maneira de si mesmos, estão presos em si mesmos, porque não conseguem se ver dessa forma. Então, tudo aquilo que acontece é ruim, a pessoa se sente muito mal, e não consegue, às vezes, suportar, a ponto de querer, muitas vezes, desistir da vida, e muitos desistem da vida, não é verdade? Então, nós vamos pensando que no momento que nós conseguimos ver com essa consciência mais espiritualizada, nós vemos também essas vicissitudes, esses problemas, de uma maneira diferente, mais amena, um pouquinho menos pesado pra gente carregar o fardo, fica mais leve pra nós carregarmos, não é? Então, também, na mensagem, traz uma parte que diz, mas não vai ser na ociosidade, no marasmo, parados, que nós vamos aprender e crescer. Nós precisamos do trabalho, o trabalho não só nos proporciona uma paz de espírito, mas faz com que nós movimentemos a nossa inteligência, a nossa maneira de solucionar os problemas, né? E também o nosso coração se enche, aí nós não estamos falando de trabalho profissional, pode ser também, porque esse também nos ajuda, mas o trabalho como toda atividade útil, ok? Então, o trabalho aqui, nós estamos falando, o cuidado na nossa família, os nossos filhos, ou os nossos entes queridos, né? Pessoas próximas, ou aqueles que desconhecemos, fazendo bem, ajudando de diversas maneiras, né? O trabalho através do estudo, do aprendizado, Desenvolvendo, assim, situações que nós, que nos fazem crescer e aprender. Então, todo tipo de trabalho faz com que nós possamos também chegar a usar dessa forma a tribulação como um recurso pedagógico divino, né? Uma palavra bem longa para dizer o quê? Esse aprendizado que nós falamos até então, quando nós vimos nessa perspectiva, a tribulação passa a criar, a produzir a fortaleza, a paciência, né? Que nos dão, assim, tantas outras virtudes e nos ajudam a ter mais força, mais esperança, encorajamento, né? Várias, né? A perseverança, tudo aquilo que essa, que a fortaleza e a paciência nos proporciona. Porque nós vamos, assim, tendo no coração algo maior, né? Algo que vai além de simplesmente ver tudo de uma maneira muito difícil e pesada. Dói do mesmo jeito, não é que não dói, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, qual é a mágica para tirar a minha dor? o que nos ajuda é nos fortalecer para encarar tudo com essa leveza no sentido de ter mais esperança, mais condições de compreensão do que vai acontecendo. Então, o espiritismo, como o consolador prometido, ele não tira a dor. se nós nos despedimos de um ser querido, né? dói do mesmo jeito que para todas as outras pessoas, né? Mas nós não nos desesperamos porque sentimos que a vida continua, nós nos encontraremos de novo, existe uma razão de ser para tudo que acontece, nem que for a razão da opção do outro, né? A razão de ser não é que eu preciso passar tudo que eu estou passando. Às vezes, a escolha daquelas pessoas à nossa volta vem nos afetar, mas eu não estou ali me relacionando com aquela pessoa por acaso, né? Ela faz parte desse planejamento porque nós estamos ali tentando aprender a nos amar. Às vezes, pode demorar algumas reencarnações, ninguém está dizendo que vai ser em uma, né? Há situações em que nós conseguimos mais rapidamente e outras nós vamos criando essa possibilidade de aprendizado para outras encarnações nós irmos cultivando cada vez mais. Então, ali, nós vamos com isso vendo, assim, algumas dicas, né? Veja, André Luiz diz assim para nós, não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Então, veja que muitas vezes nós criamos problemas onde eles nem existem. A preocupação é que nós ocupamos a nossa mente, alimentamos a nossa mente com situações desastrosas. Então, qual é a melhor forma ser totalmente despreocupado? Não. Mas, olhar para tudo com um olhar de discernimento. Como nós podemos olhar algo que nos está machucando, mas sem deixar com que aquilo nos afunde, né? Nos deixe tão mal que nós não conseguimos lidar com aquela situação e visualizar algo à frente com esperança, né? Nós precisamos buscar através dessas, desses ensinamentos formas de seguir em frente. Vejam essa frase de Chico, agradeço todas as dificuldades que enfrentei, enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Tudo bem, alguns vão dizer, ah, mas esse é o Chico falando, né? Claro, mas nós vamos nos espelhando naqueles que já sabem um pouquinho mais, ou já conseguem algo. Se ainda está muito difícil eu olhar para as dificuldades e agradecer a Deus, porque nós temos a tendência a impedir para tirar as dificuldades, não é? A gente vai assim, começando a perceber assim, vamos pedindo a Deus que nos ajude a lidar com elas. Que tal? Vamos agradecer a possibilidade que nós temos de nos conectar com o alto e de conseguir, através disso, não nos sentir sozinhos. O final da mensagem traz algo também importante. A existência terrestre é passagem para a luz eterna e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Olha a fórmula aí para a gente. No exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Então, a existência terrestre, a reencarnação, é essa oportunidade para o nosso crescimento, como nós falamos. Passagem para a luz eterna. E o sofrimento, ele vem de acordo com cada um, cada necessidade, cada um de nós, como também já dissemos. Então, é o nosso estágio evolutivo. Mas a fórmula está aí. Prosseguir como Cristo e acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Então, ao seguirmos os ensinamentos, tomarmos as decisões, as melhores decisões, nós vamos, assim, aprendendo a não cair, né? a seguir, a tomar as decisões corretas, a sentir no coração mais e mais essa alegria. E cada um de nós, a terra de nós mesmos, né? Somos únicos. Vamos procurar a nos melhorar, a nossa reforma íntima, nos melhorar e não querer melhorar o mundo inteiro, mudar todo mundo e nós esquecermos que é, só podemos cuidar de nós, alterar aquilo que nós já aprendemos que é o que nós precisamos fazer. Dessa maneira, nós vamos aprendendo as tribulações da vida, né? A não nos abater com elas. Nós vamos enfrentando com ânimo e sem lamentações. No evangelho, também há uma parte do bem e o mal sofrer. Não é só sofrer, né? Fosse assim, nós precisamos aprender que cada vicissitude tem uma razão de ser e que nós não precisamos cuidar delas sozinhos, né? Empregaremos, sim, de uma maneira construtiva, fazendo com que cada uma delas possam trazer bons frutos, né? transformando a nossa vida para um lado mais positivo, mas sabendo que nós ao seguirmos o caminho de Jesus, nós vamos nos conectando ao Pai, aos espíritos amigos, aos amigos materiais que temos, aos familiares, aqueles também que são difíceis para nós e que nos trazem esse outro lado para a gente poder aprender e crescer, não é? Então, através dessa força de Jesus, nós vamos aprendendo. E não é de uma maneira só na hora que nós estamos aqui, só na hora que nós estamos lendo o evangelho, né? Algo bem prático nas nossas vidas é levar esse Jesus no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, com as pessoas à nossa volta, não é só no centro ou algum templo que cada um professe a sua fé, né? Isso é mais fácil, então mais fácil a gente aqui estar falando de tudo isso, mas é no nosso lar, precisamos pregar, precisamos viver aquilo que a gente aprende. E aí sempre pedir, às vezes naqueles momentos em que nós vamos deixar nos abater por algo que está acontecendo, no momento que nós nos conectamos, às vezes um segundo com o alto, nós conseguimos perceber a força que nós temos e não esquecer que não está tudo ruim, né? Nós temos a tendência ainda de ir muito para o negativo, como é que nós vamos encontrar alegria? Não é assim, aquela alegria falsa de faz de conta e de sorrir apesar da dor, não é essa alegria, é a alegria de saber que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, né? E na hora que nós pedimos, vamos pedir para a gente ter força e sorrir com aquilo que está à nossa volta, às vezes nós temos essa sensação de que se nós estamos sofrendo, nós não podemos sorrir com outras coisas, parece que nós ficamos fechados, né? Então, eu posso estar sofrendo com uma dor e ficar feliz com uma coisa boa que acontece, não é? Sorrir com aquilo, vai, nos ajuda a passar por aquilo que está difícil, nos libera um pouco desse peso, nós não precisamos estar de carranca para estar provando que nós estamos sofrendo, para que que nós precisamos disso, né? Vamos buscar alegria, então vejo que Emmanuel fala assim, ó, aí pedindo a Deus, né? E sejam quais forem as provas a que sejamos chamados, auxilia-nos a saber que o teu amor reina sobre nós e que acima de todas as tribulações estamos todos reunidos em teu coração e incessantemente sustentados por teus braços eternos. Só isso já é motivo de alegria, não é? E aí, para encerrar, encontrei nesse, quase que parece um poema mesmo, né? Da Seara de Fé, de Francisco Cândido Xavier, essa autora, Maria Dolores e ao Espírito, né? Que ditou essa mensagem que ao ler me parecia como um resumo de tudo isso que nós falamos aqui, né? Dessas lições. Então, eu vou tomar liberdade de encerrar com essa mensagem. Oferta da esperança de Maria Dolores. Quando a tribulação te mostre a face por ferida pungente que viesse e ficasse dentro de ti e em derredor, não te permita arrasar-te, recorda simplesmente que o céu nos oferece em qualquer parte tão somente o melhor. quando a prova te alcance na crítica mordaz que te magoa, que teu sonho se apure, cresça e avance na direção da vida superior. Trabalha, serve e crê, eleva-te e perdoa, semeando alegria a relembrar que em cada novo dia a vida é um cântico de amor. Quando tudo nascenda ao teu olhar pareça desencanto, amargura e exaustão, não lamentes em vão, mesmo entre lágrimas sorri, ergue-te da tristeza e põe-te a trabalhar, que o trabalho te afasta as dores e os problemas. Todos somos de Deus, segue e não temas, não ouvides que Deus vela por ti. Muito obrigada. E aqui nós temos a bibliografia de onde vieram todas essas mensagens, se alguém quiser tirar um screenshot, uma foto para pegar um pouquinho mais. Tânia, a gente pode parar de gravar agora, né? Muito obrigado, foi linda a palestra. obrigada. Estou...